Gente, olha essa borboleta, nunca tinha visto. Borboleta folha seca, parece uma folha seca. Em cima do Gorgolô, essa obra de arte feita pela mão do mestre Galdino. Estamos aqui na casa dos guardas, no Belmonte, e olha que linda essa espécie. Vê se pego bem direitinho. Se ela abrisse as asas, vê se vou virar devagarzinho. Cadê? Está bem aqui. Cadê ela? Voou? Está não. Olha aqui a casca do piqui. Tem muito piqui por aqui. Alguém já pegou o piqui aqui, descascou na floresta. Olha o cheirinho bom, olha aqui. Piqui. Vamos ver. Já rolou o piqui. Vamos ver. Now, vamos ver. Tjá. Eu vou mostrar o meu caminho. Mais uma trilha nesse feriadão aqui na Chapada do Araripe. Eu vou mostrar o meu caminho. A trilha das duas pedras. Belmonte, dois quilômetros, já andando dois quilômetros. Virante Pedra da Coruja, dois quilômetros ainda. Nós vamos. Para Belmonte, três quilômetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de uma hora de trilha. Agora, baião com piquinho e carne assada no meio da floresta. Mais de, acho que uns 6km a gente andou por aí. A minha comidinha aqui tá quentinha ainda. Eu vim naquele DNA, meus lindos. Eu vim naquele DNA. 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 E é parecido. Eu vou mostrar o teu nome. Vamos lá. Vamos lá. Já percorremos 4 quilômetros de volta, quase 4. Vamos ver. Vamos parar nesse banquinho aqui para beber água. Tem um banquinho aqui. Mirante da Coruja. A gente foi ao Mirante da Coruja. Aqui está dizendo 2 quilômetros, só que dá mais. Dá 3 quilômetros e 200 metros. Aqui, está vendo? Mirante da Coruja, 2 quilômetros. E para o Belmonte, 3 km. A gente, do Mirante da Coruja, voltando, a gente gastou 32 minutos. Isso. E agora, né? Beber água. Olha, para quem está trilhando, tem que saber muito bem o percurso. Porque chegam algumas partes aqui da trilha que não pegam a área da internet. Você está trilhando, os dados móveis vão embora. E a gente hoje fez um percurso mais ou menos de ida. Uma hora e meia de caminhada. Agora, estamos voltando. A gente, porque já conhece o caminho. Nós saímos ali da Mirante da Coruja, 2h20. É 3h07 agora. Outra coisa, porque é repelente. Olha, se o inseto você for picado, né? E tem umas formiguinhas. E é bom nunca pegar em folhas. Porque tem umas folhas que dá coceira na pessoa. E dizem que quem tem sangue é o negativo. Porque o sangue é dos precisos animais picar, gente. E o meu sangue é o negativo. Negativo. Aí, nunca encostar em nada das árvores, das plantas. Que é muito perigoso ter algum animal peçonhento. Já passou pela gente várias pessoas que estão indo trilhar em família. E amigos também. Só está eu e minha esposa aqui. A gente deixou a moto na casa dos guardas. E veio para cá. Já falta mais uns 20 minutos. Saindo 2h20, é 3h10. E andando passo rápido. É assim. Como é que eu sei a quilometragem? Um quilômetro eu gasto em 10 minutos. Então, por aí eu tiro. Quanto tempo... Pelos minutos eu sei a quilometragem. Mais banquinho para sentar. Eu imagino aqui. Se a pessoa tiver que se esconder na floresta. Tem que trazer munição. Saber se defender do animal. E aí a munição se acaba. A comida se acaba. A água tem que reservar. E depois, né? Não é tão simples sobreviver numa floresta, não. O que mais? Imagina... Por isso que Lampião, quando ia... Tinha seus coiteiros para pegar o quê, meus? Comida, né? Os coiteiros. A pergunta que não quer calar. E nos finais do tempo. Onde todo mundo precisa ter o código. Onde você irá se esconder. Na floresta. No meio desse matagal. Aí quem vai ser seu coiteiro? Aí aparece a onça parda. E aí... É. Da entrada. Do mirante do serrano que é aqui. Onde está esse número 2. Até o mirante da pedra da coruja. É uma hora de caminhada. Ou seja, corresponde 6 quilômetros. Até o local. Ao mirante da pedra da coruja. Ó, gente. Saímos da pedra da coruja. E chegamos na casa do guarda. Que é já bem aqui. Então, essa trilha. Até a pedra da coruja. Deu 7 quilômetros. E 200 metros. Que nós temos 2,20. Chegamos 3 e 32. 1 hora e 10 minutos. Ao todo, hoje de caminhada. Foi 14 quilômetros e 400 metros. Ou seja, 2 horas e 20 minutos de caminhada. E chegamos aqui. Fizemos a trilha do Belmonte. Passamos por diversos mirantes. Até o mirante da coruja. 7 quilômetros. Em um percurso de 1 hora e 10 minutos. Até a pedra da coruja. E ali. Onde fica a casa dos guardas. E a entrada. O acesso. A trilha. Aqui. Eita, tarde maravilhosa. Agora nós vamos para a casa. Esse contato. Se Deus quiser. Esse contato. Parque da exposição. E aí. Eita. Eita. Obrigado.